Enquanto isso, na cidade onde o trânsito é muito mais seguro, sempre que for atravessar a rua, utilize a faixa de segurança. É mais seguro para você e para o motorista. Ô, Adamastor, não é assim! Você, motorista, deve dar prioridade ao pedestre que se encontra na faixa. O pedestre tem que observar e respeitar os veículos quando estão na preferencial ou com o sinal aberto. Dicas de trânsito com o Adamastor. Dicas de trânsito com o Adamastor.